Tá pegando fogo, meu! Seguinte, galera, bora jogar aqui, novo jogo, vamos jogar Subnautica Below Zero, beleza? E vai ser um novo formato de vídeo, pessoal. Eu espero muito que vocês gostem e deixem um feedback aí, tá, do que vocês estão achando nos comentários, galera. Bora jogar esse jogaço aqui, vai, vamos nessa. Se você tem agonia, aflição, medo, pavor, fobia de fundo do mar, recomendo fortemente que você não assista, tá? Não vem porque é cagão. A gente vai fundo aqui, se é que você me entende. Tá, tem uma minha cápsula aqui, que parece a cápsula do Goku, ó. Minha casinha nela, tem muita coisa pra gente fazer, tá, galera? Muita coisa mesmo. Esse aqui é um joguinho de sobrevivência, no fundo do oceano, muito doido, tá? Muito doido mesmo. Basicamente, tem aqui o meu armazém e tem o Fabricator, né? Aqui eu posso fazer muita coisa, galera. A gente vai em busca aí de uns recursos e vamos ver o que a gente consegue desenrolar, velho. A ideia é não morrer afogada, hein? Pelo amor, pelo amor. Bora coletar alguns recursos, coloquei um monte de paradinha ali, ó, galera, no... Como que se fosse o track do Ark, né? Olha lá o oxigênio, ó. Vamos ver o que acontece quando o oxigênio começa a acabar. A escuridão vem, pessoal. Não se afoguem, tá? A escuridão vem, pessoal. Aí, galera, achei um sacão inchado vermelho aqui, ó. Aham, sei. Vamos pegar esses negócios? O inventário já tá cheio, cara. Que isso? Não, tá não. Vamos pegar os outros aqui, ó. A gente vai precisar desses bagulhos aí. Bora voltar lá pra gominha do Goku. Bora. Aí, voltei aqui. Vamos fazer umas paradas. Posso fazer silicone? Um siliconinho pra nós. Dá pra construir a peixeira já. Vou fazer a peixeira. Cadê ela? Tá aqui, ó. Pra que a sobrevivência. E daí, com ela, eu consigo cortar uns negócios aí. Começa a ficar interessante. Bateria? Consigo fazer bateria. Fazer bateria? Dá pra gente também já fazer ali a... Digitalizador. Cadê? 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 Isso mesmo. Isso aqui é super importante. A real é que sem isso aí, a gente não faz nada nesse jogo. Junto com o vidro. Consegui fazer a lanterna. Aí, beleza. Fazer a nadadeira. Falta... Malha de fibra. Vamos pegar essas algas de trepadeira aí. Aí, galera. Olha que doideira. O digitalizador, eu consegui encontrar as coisas no fundo do mar, ó. Isso aqui é o Seaglide. Se eu pegar três desse, eu consigo construir ele. Isso aí é muito bom. Muito bom mesmo. Bora caçar aqui algumas novas coisas. Pegar mais recurso. E ir construindo o que a gente precisa, né? Vambora. Achei mais um desse. Boa. Preciso só de mais um, hein? Geralmente tem tudo perto, assim, um do outro, né? Só dar um rolezinho por aqui que eu encontro. Daqui a pouquinho eu encontro. Aí, ó. Vou hortar aqui na onde tinha as algas trepadeiras. Só passar peixeirinha. Que a gente pega esse negócio e a gente consegue fazer o que falta. Aí, inventário tá cheio. Tá bom. Bora hortar lá. Aí, beleza. Ó, vou hortar aqui. Vamos fazer uma ilha de fibra. Já vou fazer um monte também. Peguei um monte de negócio de trepadeira. Equipamento. Tanque de O2 padrão. Aí, boa. Abriu outras coisas, ó. Ferramenta de reparo. Vou deixar isso ali. Aí, galera. Fica de noite até embaixo do oceano, cara. É que aqui é o início do início. Tá de boa enxergar, mas o negócio vai ficar complicado. Daqui a pouco vai ficar sinistrinho de enxergar. Ah, velho. Aqui tem uns peixes pedidos. Aí, mais um Seaglide, ó. É o último, né? Boa. Agora eu consigo fazer esse negocinho. Eu já vou ir lá ver o que eu preciso. Isso aí é muito bom, cara. É como se fosse o carrinho de mão pra gente dar um rolezinho aqui. Aí, galera. Fica aqui imobilizáveis. Preciso... Ah, suave a gente fazer isso aqui, né? Lubrificante, fio de cobre. Como que a gente faz lubrificante? Ih, é com os bolugão, cara. Vou ter que ir lá pegar mais, hein? Dois mil anos depois. Beleza. Voltamos aqui pra base de novo, né? Vamos fazer os lubrificantes. Já vou fazer um monte também. Eu peguei um monte daqueles bagão vermelho. Muito ruim ficar pegando eles, cara. Eu, particularmente, não gosto, não. Não que... Tem algo de errado nisso. Eu sou o cara homem! Nosso primeiro mobilizável. Muito bom! Aí, galera. Olha que louco. Agora que a gente tem nosso carrinho, ó. Só apertar pra cima. Dá pra ver o mapinha, mais ou menos, como que é. R2. Eu ligo e desligo a lanterna. Agora, com isso, a gente vai embora, velho. Dá pra gente ir um pouquinho mais fundo aqui no lugar. Vamos dar uma passeada. E vamos ver o que a gente encontra. Aí, galera. 120 metros de profundidade, hein? Tem umas paradas aqui, ó. Vou pegar isso. Tem bicho atrás de mim, cara? Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. E aqui, ó. Dá pra gente pegar esses bagulhão aqui, ó. O oxigênio vai acabar, meu oxigênio vai acabar, velho. Deixa eu correr lá pra cima. Nadar lá pra cima, né? Aí, que aflição, maluco. Meu, vai tá branco, hein? Agora eu tô a fim de relaxar. É importante eu digitalizar esses negócios, porque mais pra frente a gente pode construir base embaixo da água. É super importante, galera, construir as bases, viu? Deixa eu entrar aqui, ó. Olha lá, ó. Digitalizar o fabricador, porque daí eu posso construir isso dentro da minha base. Armário de parede. Bão demais. Não vou pegar água, porque eu tô jogando no modo que eu não tenho sede, né? Então, suave. Aí, galera, abriu um negócio novo aqui, hein? Cilindro de O2 de alta capacidade. Eu preciso de vidro, titânio, minério de prata. Isso aí é muito bom. Vamos atrás disso aí, hein? Esse lugar sinistro, galera. Tem um baita negoção de gelo aqui em cima, ó. Tem que tomar cuidado que esses bichos, eles roubam, viu? Eu sou ladrão, rapaz. Mas, se eu não me engano, se você tiver coisa adicionada ali, ó, tipo nos favoritos, no tracking, às vezes eles te dão o que você precisa, viu? Então, dá pra usar eles a favor, que é isso aqui. Armadilha de gravidade. Vou pegar. Isso é demais um. Isso aqui. Baia de veículos portátil. Isso aqui é bom, hein? Um de três. Tá, mas deixa eu sair daqui, que eu não tô muito legal, não. Tô tentando caçar os recursos aqui. Vamos ver se a gente consegue chegar perto dele. A baita baleia zona, ó. O que que é isso? Dá pra gente digitalizar os bichos também, hein? Baleia brilhante. Aí, galera. Tô em cima da terra de novo. A manhã tava falando de um iceberg oco. Será que é esse aqui, ó? Será que dá pra eu ir de baixo pra cima nele? O que é isso? É um ovo, cara. Nossa! Mano, eu vou me enfiar em algum canto aqui que não vai ser legal, hein? Tem mais ovo de criatura. Eu vou falecer aqui, véi. Tô entendendo nada de onde eu tô, véi. Onde é que eu tô? Aí, galera. Dá pra digitalizar as pedras também. Pra lá depois ver o que cada uma delas dá. Olha lá, ó. Contém chance de cobre, tá vendo? É bom digitalizar as pedras também, então. Todos os recursos, falar a verdade, em geral, é bom você digitalizar. O sal não, tá? Ignora o sal. É, alguns não dá, galera. Vambora. Aí, galera. Cheguei num lugarzinho estranho aqui, ó. Geralmente, onde tem esses bastões é porque costuma ter base. Então, bora dar uma... Bora se aventurar aqui em cima agora. Ah, inclusive, ó. Eu consigo digitalizar o bastão também, ó. Então ele é? É. Vou ter que tomar cuidado com a temperatura, ó. A gente tá ficando com frio. A gente precisa entrar em algum lugar ou tomar algo quente, ó. Pera aí. Aqui, ó. Vou entrar aqui. Tá ficando gelado. Nossa, só. Tem bastante coisa da hora aqui, hein, galera? Armáriozão. Então, pôster motivacional. Não vou pegar. PDA, ó. Esses PDA aqui é legalzinho. Tem coisa da história. Inclusive, o negócio que eu peguei lá embaixo, lá, naquele buracão que eu tava, era tipo um pendrive. Não é um pendrive. É uma paradinha. Mas sempre é coisa boa, galera. Se eu achar outro aqui, eu mostro pra vocês. Tchau, tchau. 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 Aí, galera, isso aqui que eu tava falando, ó, banco de dados, ó, sala de controle, central de controle para observar e gerenciar a energia, integridade estrutural e estética do habitat. Sempre que a gente pega isso, a gente pega uma parada muito boa, cara, nunca deixa de pegar essas coisas aí, viu? Boa demais, demais mesmo. Pegar esse troço aqui também, a gente vai usar mais pra frente. Vambora. Já ficou de noite já, hein? Traje de camarão, isso aqui é tipo uma armadura muito doida que a gente pode ficar dentro. Um de quatro, ó. Um de quatro. Colou forte. Mais um, cara. Vamos caçar mais coisa aqui. Tá gelado pra caramba, velho. Ó, canteirinho, a gente pode fazer plantação, pessoal. Isso aqui também é muito legal, muito legal mesmo. Sala multiuso, ó. Escanear a própria sala em si. Isso aqui, se eu não me engano, é pra gente ficar quente, cara. Tem mais coisa ali pra eu coisar. A cúpula. Essa senha aí, galera, é a irmã dela, cara. Irmã da menina. Ó lá. Poteiro. Aí, ó. Beleza, ficou de dia. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa de útil por aqui. Puxa, tá ficando frio, hein, galera. Essas plantinhas aqui, ó. Elas aquecem a gente, só que se ficar muito perto, a gente pega fogo. Ó lá. Puta vida. Puta vida. Tá pegando fogo, bicho.